Música Conexão Agro no ar, tudo bem pessoal? A disparada da cotação do trigo já começa a ser sentida pela indústria nas negociações com os produtores rurais. Por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, os embarques desses países, que respondem por 30% das exportações mundiais de trigo, estão suspensos. Isso afeta a oferta do cereal também aqui no Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados confirmou que os preços dos produtos derivados do trigo devem subir ainda mais nas próximas semanas. O Elcio Bento, que é analista das safras de mercado, explica esse quadro pra gente. A evasão russa, a Ucrânia, causou altas expressivas nas cotações do trigo. Isso acontece porque aquela é uma região que tem grande parte do trigo que é fornecido em termos globais e a sua ausência no mercado acabou fazendo com que os compradores precisassem buscar alternativas para o seu abastecimento. Essas elevações que nós temos do trigo acabam refletindo no preço da farinha e, consequentemente, chega ao consumidor final pelos derivados de trigo. Conexão Agro fica por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.